Era só você ter pedido desculpa Mas você já chegou na rua e beijou Um ou duas vogalas Um dia alguém no mesmo jeito Que tá procurando se acalmar com um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu meu coração Que a briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu meu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar E a briga foi feia E a briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu meu coração Eu não tava terminando não 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 Obrigado.